A seleção brasileira está em Brasília para o jogo amistoso contra a Austrália neste sábado. Membros da comissão técnica visitaram três núcleos do programa Segundo Tempo, que no contraturno escolar oferece acesso ao esporte a crianças que vivem em áreas carentes. No pátio, todo mundo ansioso, esperando a chegada de dois campeões mundiais. Os pés não escondem a paixão. Aqui todo mundo já sabe até em que posição quer jogar no futuro. Atacante. Atacante. Por que atacante? Ah, porque eu sou bom. Não demorou muito e lá vem eles. Filipão e Parreira. Cada um carrega no currículo uma Copa do Mundo. A presença dos dois deixa a garotada eufórica, mas na hora de cantar o hino, concentração total. Depois de participar das formalidades, foi a vez do técnico da seleção brasileira conhecer as instalações do programa. E é claro, ver a garotada em ação. A comissão técnica da seleção brasileira viu a criançada jogar vôlei, lutar jiu-jitsu, velejar e até praticar dança. E é claro que não voltou o futebol. Filipão deu o pontapé inicial da partida. O objetivo do programa é oferecer acesso ao esporte no contraturno do horário escolar das crianças, que vivem em áreas consideradas de vulnerabilidade social. Mas o programa não fica só no esporte. As crianças também recebem aula de reforço escolar e aprendem a usar o computador. Um projeto excelente, quer dizer, a inclusão social dessas crianças, esse desenvolvimento que eles têm, é importante não só para o esporte, mas principalmente para a vida deles futura. Para o auxiliar técnico da seleção, é possível que desse programa saiam grandes talentos. Se você tiver gente trabalhando, treinando, tiver estrutura para treinar, e alguém ensinando de uma maneira adequada, com certeza você forja campeões. Mais de 4 milhões de jovens em todo o Brasil já foram beneficiados pelo programa. Para 2014, mais de 26 mil escolas já estão inscritas, o que vai beneficiar mais de 4 milhões de crianças. Nós queremos estender principalmente as cidades da fronteira do Brasil, são 16 mil quilômetros de fronteira, com 10 países diferentes. São áreas muito vulneráveis, por causa do contrabando, do tráfico, e proteger essas crianças. Garantia de manter a criançada bem ocupada.